Os Reinos Os Reinos se abalão, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, os Reinos se abalão. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. O Teu Reino é sempre eterno, armado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua Igreja Te adora 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 Firmado em misericórdia, justiça e igualdade Bondade e dignidade, a tua igreja te adora Tua igreja te adora Eu venho é sempre perto, mas em misericórdia Justiça e igualdade, bondade e dignidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Yeah, yeah, yeah Eu venho é sempre perto, mas em misericórdia Amém